Já voltamos com o Revista da Cidade e voltamos com tudo aquilo que eu sei que você estava esperando, né? Vem cá, vem comigo. Ele está aqui já, prontíssimo, para me dar um abraço. Bom dia. Querido, tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo bem também, graças a Deus. Curtiu bastante seu fim de semana? Sim, trabalhei bastante. Onde você estava na hora das pedras ontem? Gente, ouviu pedra pela cidade inteira? Ah, ontem eu estava em São Bernardo do Campo. Lá não teve pedra? Lá não teve pedra. Pelo menos eu estava dando palestra, não vi, né? Mas quero mandar um beijo, aproveitar e mandar um beijo para São Bernardo do Campo, Santo André, toda a região do Grande ABC, que te ama também. Ah, que legal. O que você vai fazer lá? Uma palestra? Vou dar uma palestra sobre destino. Olha que legal, que assunto bacana. E no sábado a gente teve a 11ª Convenção das Bruxas em Paranapiacaba, que também foi um sucesso. Deve ter sido muito legal. E todo mundo te mandando beijos e abraços. Ah, que bacana. Beijos a todos. Obrigada pelo carinho. Eu te bebo junto. Ah, eu quero ir. O pessoal te espera. Muito legal. Obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, Astral da Semana. A gente mostrou na sexta-feira aqui, que teve nesse final de semana, inclusive, uma festa aqui pertinho no Clube Homes, que foi uma festa dedicada à Santa Sara, uma festa cigana e tudo mais. Então a gente vai falar dela também hoje. É, porque o dia de Santa Sara é consagrado ao dia 24 de maio. Então é uma data muito importante para os ciganos e também para os devotos de Santa Sara Kali, que é a protetora do povo cigano, que ajuda em tantos aspectos da vida. Ela ajuda as pessoas a terem uma vida mais feliz no casamento, ajuda as noivas a encontrarem a sua felicidade afetiva. Ajuda as mães também, né? As mães, ela é a deusa do ventre também. Principalmente para as mulheres que têm dificuldade em engravidar ou as mulheres que estão grávidas e precisam de ter um bom parto, claro, né? Então Santa Sara traz esses atributos. Ela é conhecida como a Madonna Negra, a Santa Negra. E aí muitos mistérios envolvem a história. Várias as teorias, né? De como ela surgiu, de como foi a vida dela. Muito legal a história de Santa Sara. E muito parecida também com as santas que eu trago aqui. Lembra que eu te falei quando a gente estava falando de Oxum, da Nossa Senhora da Caridade do Cobre? Todas elas têm uma ligação com a água. Dizem algumas lendas que Santa Sara, ela no meio de uma grande tormenta, junto com José de Arimateia, Maria Madalena, no meio do mar, ofertou o lenço que a cobria para Jesus pedindo que eles se salvassem. E o pedido dela foi atendido. Enquanto estavam todos com medo, ela se mantinha firme na fé. Ela se mantinha firme na fé. É. Então, a Santa Sara tem um ritual muito legal que a gente faz. Quando a gente compra uma imagem, que ela é nova ou que a gente ganha uma imagem, a gente promete sempre um lenço para ela. Por isso que em algumas imagens ela aparece com este lenço na cabeça. Então, ou você dá o manto, né? Na minha casa, por exemplo, eu tenho uma imagem. Toda vez que eu tenho um pedido atendido, eu dou para ela um manto em gratidão. Então, por exemplo, no sul da França, que é onde existe uma cripta dedicada à Santa Sara, as pessoas fazem uma peregrinação até lá do mundo inteiro e levam os seus mantos de presente para a Santa Sara. Muito bonita a história. Ela não é reconhecida pelo catolicismo como uma santa, mas para o povo cigano, ela é tão sagrada quanto o Mestre Jesus e outros santos, até porque os ciganos são cristãos. Tá. Tá? Bacana. Então, dia de comemorar a Santa Sara, dia 24 de maio. Protege a casa, protege a família, protege as relações entre pais e filhos. E seria muito bom, neste dia, ofertarmos para a Santa Sara flores, frutas, moedas, douradas, tudo que lembre a prosperidade na nossa vida. Tá bom? Então, dia de Santa Sara, 24 de maio, sábado agora, mas por que não comemorá-la durante todo o ano? Inclusive, para quem joga tarô, quem tem algum dom espiritual como vidência, enfim, pode pedir ajuda para a Santa Sara e proteção contra os inimigos, que é o mais importante. Tá certo. Semana regida pelo arcanjo Rafael. Aham. Deu um branquinho de um segundo. De um segundo. O arcanjo Rafael, Mestre da Cura, ele que é o do raio verde, a cor é o verde desta semana, o salmo é o 19 ou 70, 19 para quem quer encontrar a cura, e o 70 para quem está passando por períodos difíceis na saúde. O arcanjo Raniel é um arcanjo que nos ajuda a encontrar a nossa missão de vida, a compreender os nossos carnos. É Rafael. Rafael, né? Tá. Eu dormi pouco hoje, diretor. Leve em conta isso, por favor. E aí, a gente vai usar o cristal de quartzo verde para nos dar proteção e para que a gente alcance a felicidade durante toda a semana. Tá. Os números da sorte. 16, 25, 34, 43, 52 e 61. Olha. Então, você pode fazer a sua aposta. Oba. Tá bom? Tá pronto o jogo, hein? Esses são os números da sorte para esta semana. E o melhor dia é a quinta-feira, porque é consagrada ao dia da cura, ao arcanjo Rafael também. A gente está ainda na lua cheia, só mudamos na quarta-feira, Rê, para a lua minguante, que é uma lua excelente para quem precisa tirar da sua vida coisas ruins, expurgar problemas de saúde, não só no corpo físico, mas no emocional, no mental, no espiritual também. Não é bom para negócios, nem para rituais de amor e de prosperidade. Negócios não são bons esta semana? Não são bons esta semana. Então, a gente vai estar, a partir de quarta, dia 21, entrando na lua minguante, que é uma lua perigosa. Ah, tá. Só é boa. É aquela lua que a gente deve fazer, o momento, a reflexão. Reflexão, limpeza e purificação. Não começar nada novo. Então, até amanhã, a lua do amor e da paixão está no ar. Tá bom. Tá bom. Já está tudo pronto aqui, viu, gente? Ó, estamos prontíssimos. O André já está aqui pronto também para o atendimento dos búzios. Então, a gente já vai começar com os nossos atendimentos ao vivo e pessoalmente no Revista da Cidade de hoje. Eu quero chamar a nossa primeira convidada, que está aqui já prontinha. É a Anitta Regina Alves, de Brito Souza. Pode entrar, linda. Tudo bom? Tudo bem. Bom dia. Bem-vindo ao Revista da Cidade, viu? Fica à vontade. Tudo bom, Anitta? Seja bem-vinda. Obrigada. Anitta, você tem 37 anos. Isso. É isso? E você está desempregada, né? Isso. Já faz um tempinho. Tem pouco tempo, foi dia 8 agora. Ah, tá. Então faz pouco tempo. Menos mal. Você quer saber o quê, Dô André? Eu quero saber se eu vou arrumar um outro emprego logo. Mas assim, não que me traga só o dinheiro. Que me traga satisfação pessoal também. Tá. Eu fiquei bastante tempo nessa empresa, 14 anos, mas não fui feliz lá. Qual que é a sua profissão aí? Eu sou conferente. Conferente, tá. Isso é importante também. Você nasceu no dia 21 de abril de 1977. Isso. Olhando a sua numerologia, que é um complemento que a gente faz com todos os atendimentos, você é uma pessoa que precisa de estabilidade, de segurança. Isso. Então, ficar desempregada pra você deve estar sendo um tormento muito grande, mesmo que seja recente. Isso. Mas, de qualquer maneira, você é muito maisona. Bastante. Você é uma pessoa que gosta de acolher as pessoas, você gosta de cuidar das pessoas. Você sempre vai ser procurada pra dar conselhos ou para ajudar, muito mais do que ser ajudada. Ou muito mais do que ter colo. Você já é mãe? Sim. Porque você nasce com o caminho da maternidade também. E se bobear até de criar filho de outras pessoas, tá? Ou de cuidar de outras pessoas. As coisas de cuidar do outro na sua vida é muito importante. Dentro da sua casa, da sua família, mais do que ser um arrimo de família, que isso também é importante, eu vejo que você é o ponto de equilíbrio. Então, se você está bem, as coisas na sua casa andam bem. Se você está fora do equilíbrio, as coisas saem do equilíbrio. Porque você tem essa missão dentro da sua casa. Tá bom? Vamos lá, saber se ela vai arrumar um emprego, né? Acho que até isso gera uma ansiedade também, agora nessa fase que você está, né? Eu fico muito feliz, porque a caída que dá aqui pra ela, é uma caída que traz Oxóssi e Xangô, dizendo que sua vida vai entrar num equilíbrio muito grande financeiro, mas depois de julho deste ano. Antes, acho muito difícil que isso aconteça. Uma outra coisa também que o jogo fala, é que você tem que tomar cuidado com falsidade, calúnia, fofocas e principalmente prestar atenção, porque talvez você esteja se sentindo injustiçada em algum aspecto da sua vida. Então, procure através da sua fé, através da sua força de vontade. O jogo anuncia mudanças pra você, você não volta a trabalhar no que você fazia, você vai fazer algo realmente que tenha uma satisfação pessoal. E esta caída fala também, no jogo, de uma situação que talvez ninguém dê valor, ninguém vai te apoiar, ou então ninguém vai dizer pra você assim, olha, vá, porque vai dar certo, você vai achar muitos obstáculos. Mas você deve seguir o seu coração, até porque você necessita de ter o equilíbrio. Quem souber ser seu amigo, ganha o mundo, tira tudo que você tem, porque você é uma pessoa boa de coração. Mas você tem um lado seu, de raiva e de mágoa, que você precisa prestar atenção, porque quando você vira a página, é uma vez só, não tem volta. Mas de trabalho, vejo as coisas melhorando pra você a partir de julho, você tendo proteção de Oxóssi, que é o deus da fartura, de Xangô, que é o deus da justiça, e também vejo que você tem um caminho espiritual muito bonito, você tem uma proteção muito grande. Tenha fé. Não perca a sua fé. E preste atenção nas questões de família, porque também vão aparecer alguns problemas pra você resolver. Tá. Tá bom? Fiquei contente. E aí, Mãezona, quem vem com essa missão. Eu sou bem Mãezona. Ela é deliciosa, mas nem sempre é fácil, né, Anitta? Então, coragem, força, que vai dar tudo certo. Obrigada. Mas a partir de julho, você arruma um emprego muito bom, muito legal, com prosperidade e melhor do que o emprego que você estava. Tá ótimo. Ah, a notícia é boa. Tá ótimo. Que bom. Anitta, obrigada, viu, Melinda? Muito boa sorte mesmo pra você, no seu caminho também, tá? Até uma próxima, tá bom? Obrigada. Muito bom, né, gente? Ó, pode seguir por aqui, por favor? Teremos mais atendimentos, daqui a pouquinho tem mais, né? Ó, vou anunciar até os nomes. É Ivone Alves e Regiane de Souza Dias. Daqui a pouco estarão com a gente aqui também pra esse atendimento, tá bom, André? Pra gente continuar os atendimentos, agora eu quero dar um beijo na Ivone. Tudo bom, Ivone? Tudo. Tudo jóia. A gente já conversou ali na maquiagem um pouquinho, né? Na salinha da transformação. Você parece com uma barba. Ai, obrigada, Melinda. Que carinho gostoso. É. Mas é uma barba. Uma barba, uma bonequinha. Obrigada. Olha só que gostoso ouvir isso logo na segunda-feira. Já faz uma semana mais feliz. Ai, que bom. É vocês que deixam a gente ver. Obrigada, lindona. Você tem dois filhos, né? Tenho. E você tá com 56 anos e é autônoma. Isso. A sua pergunta tem a ver com trabalho também, né? É. Porque eu trabalhava numa empresa, 25 anos. Tá. Faz um ano e três meses que eu saí. E eu pretendia abrir um negócio, mas não sei se... Aí eu falei, é melhor consultar uma pessoa assim que possa me ajudar. Direcionar, né? Isso. Certo. E aí, o que você viu da teologia dela? Você nasceu no dia 17 de maio de 1958. Isso. Ela fez aniversário sábado, então... Olha que presente de aniversário. Ai, parabéns. Um pouquinho atrasado, mas parabéns. Imagina, tá atrasado. Feliz ano novo, viu, linda? É o mês do aniversário. Que bom. Então, o que eu posso dizer de imediato pra você? Sua vida é marcada por grandes transformações, por grandes mudanças. E você está num período de fazer mudanças na tua vida. Mudanças internas e também mudanças de uma forma geral aqui fora. Mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de situação, mudar de amigos, fazer mudanças. Você é muito intuitiva. Você precisa trabalhar a sua mediunidade ou a sua espiritualidade, porque você tem mãos de cura. Você tem que trabalhar a sua energia de cura, porque você também, de alguma maneira, é muito mãezona. Pra você é mais importante a felicidade dos seus filhos do que a própria. Isso. Sua própria. Porque você traz isso no seu karma. Você traz isso na sua história, no seu destino. Uma coisa aí muito certa. Tudo que eu ponho a mão dá certo. Sim, porque você tem esse poder nas mãos. E acho que é importante também você ter consciência de que buscar a espiritualidade para você será muito gratificante. E as coisas vão acontecer de uma maneira muito mais favorável na sua vida. Agora nós vamos perguntar para os búzios se você deve, ou se você vai conseguir abrir o seu negócio próprio. É isso, né? Tenho certeza absoluta que sim. Algum diz que os seus caminhos estão abertos, que o que você desejar você vai realizar. Precisa prestar atenção um pouco com as questões da saúde e do estresse, porque tem hora que você é fogo, tem hora que você é água. Ou seja, tem hora que está tudo tranquilo e tem hora que sai ventando, né? Então você tem uma ligação muito grande também com os seus ancestrais. Ou seja, as pessoas que já foram da sua convivência e já desencarnaram. Você precisou olhar para isso também e de alguma maneira cuidar desses ancestrais. Encaminhá-los ou... Orar por eles. Orar por eles. De acordo com a sua fé, tá? Mas precisa prestar atenção na saúde este ano. Porque como você carrega o mundo nas costas, você pode se sentir cansada. Ou você pode começar a ter problemas de saúde sem motivos aparentes. E caminhos abertos. Siga em frente. Tem mudanças no teu jogo, mudanças positivas. Segundo semestre é um semestre onde você vai conseguir realizar as coisas que você tem desejado para o seu caminho. Abra o seu negócio próprio. Você está num bom momento para isso. Ai, que bom. Sobre o que vai ser esse negócio, você já tem definido? Eu trabalhava numa empresa, eu lido com salgado. Eu tinha um buffet salgado. Ai, que bacana. Bolos, doce. E aí eu saí da empresa e agora eu estou pretendendo abrir um negócio. Ai, que bacana. Tudo que você colocar as mãos, lembre-se disso, né? Porque é importante no seu caminho. Mas eu acho que eu tenho que mudar de casa para depois ter um negócio. Tem mudança de casa também para você. Tem mudança? Por favor, por favor, volte mesmo. A gente quer saber. Vou voltar aqui para contar o que aconteceu. Mas o mais importante é que você tenha fé. Que você continue firme nessa sua decisão, porque você é guerreira, você é batalhadora e eu sei que você não espera por nada nem por ninguém. Isso mesmo. Faça acontecer. Falou certo, tinha isso mesmo. Vai ser um ano maravilhoso, com certeza, Ivone. Obrigada, viu? Parabéns mais uma vez. Um pouquinho atrasado, dois dias atrasadinho, mas está valendo, né? Não, muito obrigada, André. Feliz ano novo para você. Marabéns, tudo de bom. Tá, muito obrigado. Felicidade, tá? Toda semana eu assisto vocês. Obrigada. Boa sorte, linda. Felicidades para você, viu? Isso, pode ser por aí mesmo. Obrigada, Ivone. Que fofa, né? Pouca, né? Simpaticíssima. Deus quiser, né? Bom, vamos a atendimento aqui por e-mail também, vamos dar uma temperada? Tem mais um atendimento para a gente fazer aqui também no estúdio, mas eu quero ler esse aqui, a Tatiana Parecida de Paula. Na verdade, ela tem duas perguntas para duas pessoas, para ela e para o marido. A gente vai ter que decidir aqui qual dos dois vai responder, né? Vamos fazer o dela, então. É, vamos fazer o dela. É que a nossa semana seja maravilhosa para você também, minha linda. Ela quer saber o seguinte, o marido dela é cabeleireiro, trabalha com cunhado, mas ela está dizendo que o cunhado não está muito bem, o marido está querendo fazer um salão sozinho, enfim. Mas ela quer saber se ela, ela foi numa entrevista num hospital, essa semana, ela quer trabalhar na área, só que ainda não chamaram ela. O que ela deve fazer? Continuar procurando um emprego ou esperar o marido montar o salão dele, o salão próprio e ajudá-lo nesse salão. O nome dela é Tatiana Parecida de Paula Gonçalves e ela nasceu no dia 22 de novembro de 86. Tá, então vamos definir a pergunta de uma forma objetiva, Rê. Se ela deve ir trabalhar com o marido, é isso? Isso. Tá, vamos lá. A data de nascimento dela? 22 de novembro de 86. Primeiro nome? Tatiana Aparecida de Paula Gonçalves. Olha, o que eu percebo aqui no jogo dela, Tatiana, é que este é um momento em que você tem que buscar a sua maior vontade, o seu maior desejo, aquilo que realmente é importante para a sua vida. O Odu, o Odu que sai aqui no teu jogo, o caminho que sai aqui no seu jogo de búzios, é um caminho que pede para você ter um pouco mais de paz interna, um pouco mais de tranquilidade e não ter conflitos emocionais que atrapalhem nesta decisão. Essa decisão pode e deve ser tomada, dará muito certo, você pode trabalhar com o seu marido, pode abrir o salão novo, pode vencer os desafios. Tudo isso acontece de uma maneira positiva, principalmente no mês de agosto deste ano. Algo importante vai acontecer e que vai fortalecer essa sua decisão e a decisão do seu marido também. Vejo caminhos abertos, com proteção, muitas lutas, mas com muitas vitórias, desde que vocês tenham fé, não só no sagrado e no divino, mas também fé no projeto de vocês. Vejo que você tem caminho com a espiritualidade dentro do candomblé ou dentro da Umbanda. A sua mediunidade precisa ser desenvolvida. Boa sorte para você e que você consiga realizar todos os seus sonhos, todos os seus desejos com muita prosperidade. Muito bom, boa sorte, viu Tatiana? Sucesso para você, para o seu marido também, tá bom? Tantos já tem um pessoal esperando aqui? Na verdade, a Regiane me achará, a Regiane de Sousa Dias, tudo bom, linda? Tudo, Jônia? Bem-vinda à revista. Regiane está com 38 anos, né? Do signo de touro, 14 do 5? Também feliz. Feliz aniversário. Feliz aniversário, parabéns. Obrigada. Que legal. Feliz ano novo também, né? Como a gente deseja a todos, né? O ano pessoal começando, que ele seja maravilhoso, tá? E será? Você quer saber como vai ser o seu ano novo? Exatamente. Justamente que começou agora, né? E aí, André? Então, olhando aqui a análise que eu faço da data de nascimento, do nome, eu vejo que você traz na sua vida uma dificuldade que não é a dificuldade que todo mundo tem com relação à família, porque a nossa família é o céu e o inferno, para todo mundo é assim. Nós temos os momentos de alegria, mas também temos os momentos de desafios. Só que isso vem de uma forma mais acentuada para você. Então, a sua ligação com a sua família é fruto de um processo cármico difícil. Principalmente no que se refere a pai e mãe. Ou isso está ligado no nascimento ou na infância. Então, de alguma maneira, esse papel do pai, da mãe, fica ausente aqui na sua numerologia. Então, isso te traz um certo peso emocional, que ao longo da vida, acredito que você já deva ter trabalhado bastante e sempre vai ter que trabalhar. E não achar que a vida é injusta com você por conta dessa ausência. Agora, você também precisa exercer uma presença na sua família. É antagônico, mas acho que dá para entender. Ela teve a ausência e ela precisa praticar a presença. Tá. Participar, participar mais da vida de todos. Participar, estar perto, estar sempre junto. Ela é uma pessoa preocupada com a família também. Interessante que a gente trouxe três pessoas hoje no programa que trazem um destino muito voltado para essas questões de família. Seja por preocupação, seja por desafio, seja por ausência, seja por excesso de acolhimento, seja para ser mãe. Então, esse contexto familiar, de todas as pessoas que a gente atendeu aqui hoje, para ela é o mais difícil. Porque para ela está ligada diretamente a quem gerou ela. É o mais desafiador, então. Fale e mãe. Tá. Exatamente. E você vai precisar sempre cuidar do seu emocional para não ter depressão, para não ter tristeza e para não ficar com o coração triste. Isso é muito importante na sua vida, tá? Agora, muito vítima de inveja. E tem que prestar atenção também, infelizmente, com inveja até dentro da família. Tá bom? Vamos ver, então, o que os búzios te trazem nesse ano novo. Bom, eu acho que você vai ficar alegre com as boas notícias que a gente tem aqui, porque fala de abertura de caminhos, fala de crescimento, fala de um ano novo muito melhor agora, depois do seu aniversário, porque você está entrando num novo ciclo, mas de vencer desafios que há algum tempo você vem tentando superar. não é um ano para você fazer coisas dependendo de um amigo ou de um familiar, é um ano de lutar sozinha para chegar aonde você quer. Nos próximos sete meses, que vai dar certinho, né? Em dezembro, é um período de prosperidade, é um ano novo de melhora financeira, um ano novo de abertura de novas fronteiras, de novos caminhos para você e de vencer os inimigos com força, porque eles vão se revelar no meio do seu caminho, você vai saber quem são as pessoas boas que devem permanecer e quem são as pessoas não muito positivas na sua vida. Então, um ano também de limpeza de pessoas e relacionamentos. Um ano em que você tem que ser mais racional do que emocional, porque você tende a ser muito emocional nas suas decisões. Ela vai ter que ficar muito atenta esse ano. Atenta, sim. Porque tem uma caída aqui, que é esta que deu para ela, que é uma caída que vem junto com Xangô, Xangô não, desculpa, com Ogum, com Obaluaê e Inhansã. Então, são três orixás muito guerreiros, batalhadores, orixás que pertencem ao elemento fogo, vento. Então, você vai ter que agir, você vai ter que ir atrás daquilo que você quer sem contar com ajuda. Se você contar com ajuda, as coisas não vão se favorecer para você. Mas é um ano para desatar nós. Viagens tão favorecidas, principalmente viagens para outros estados e cidades longas, de longa distância de onde você mora ou de onde você está hoje. Tá bom? E aí, gostou? Amei! Vai ser um ano desafiador, hein? É, você falou a palavra certa, desafiador. Vai ser um ano desafiador, mas você vai ter força para vencer tudo isso e para ir em frente e para construir coisas novas no teu caminho. Maravilha! Tá bom? Maravilha! Muito legal! Obrigada, então, Chará! Obrigada a vocês! Obrigada! Boa sorte para você, viu? Parabéns de novo também! Obrigada! Tem aniversariante aqui no programa, né? Que coisa boa! Até a próxima, Regiane! Até a próxima! Pode sair por aqui! Obrigada! Obrigada a você! Vamos fazer mais um atendimento, só que agora pelo telefone? Vamos! Está tão bom, né? Atender as pessoas, adoro, né? Está gostoso, ficar olho no olho, né? E trazer essa ajuda, né? A gente percebe que as pessoas saem daqui realmente com muita esperança, né? De dias melhores. E renovados, né? Exato! Isso acho que traz uma fé muito maior, o que é muito legal. Agora é a vez da Angélica Camargo falar com a gente, só que pelo telefone. Oi, Angélica! Bom dia! Oi, bom dia! Bem-vinda ao Revista, viu? Obrigada! Fica à vontade, pode falar com o André. Bom dia, André! Bom dia! Tudo bem? Tudo! Eu queria fazer uma pergunta, sim. Eu sou professora de educação infantil, só que eu estou passando por muitas dificuldades, muitos desafios e eu estou muito descontente na minha profissão. Eu estava pensando em mudar de área, de profissão mesmo. Eu não sei se eu devo, essa é a minha pergunta. Tá. A sua data de nascimento? É 8 de março de 89. O nome completo? Angélica Camargo de Aquino. Então vamos ver se ela deve mudar de profissão. Olha, você está num momento bastante conturbado, no sentido de uma hora ela quer mudar, outra hora ela não quer mudar. Uma hora ela tem a coragem de mudar, outra hora ela tem o medo de arriscar. Então, essa briga de fogo e água, né? Como eu sempre falo, ou a gente escolhe o céu ou a terra, mas com equilíbrio. Então é um momento mesmo de conflito, mas ao mesmo tempo um momento de transformação. E a mensagem que Yansan e Emanjate trazem é que você realmente é uma educadora. Você precisa prestar atenção com esta mudança, porque apesar de você estar esgotada ou pensar em mudar, eu não sei se essa mudança ela deve ser tão drástica. Talvez mudar de local de emprego, mudar de faixa etária de ensino. Eu acho que a educação, ela tem muita importância no seu destino. Lidar com a educação, para você, é fundamental. Então, cuidado para você não fazer mudanças radicais, porque não é a hora. E quem responde no seu jogo é a manjar, que é a grande educadora, a grande mãe que educa os seus filhos. Então, eu diria para ela continuar na profissão em que ela está e deixar de lado um pouquinho esses conflitos e tentar filtrar o que não está te fazendo bem e tentar transformar isso, porque você tem um caminho legal com a educação e com prosperidade. Tá bom? Tá bom, obrigada. Boa sorte. Adorei a resposta. Ai, que bom. A gente fica muito feliz. Obrigada, viu, Angélica? Boa sorte no seu caminho. Beijo. Isso, dos signos, começando por Ares, como sempre, para a gente ver como vai ser a nossa semana. Primeiro o signo do Zodíaco, vamos lá. Tira lá a carta para o signo de Ares. Tá, a gente vai contar o tradicional essa semana, né? Isso, a carta da Justiça. Uma semana para os arianos buscarem o seu equilíbrio pessoal, buscarem o caminho do meio. Não adianta, ariano, você querer ser radical, tomar decisões impulsivas. É através do seu equilíbrio interior que você vai conseguir chegar aonde você deseja. Uma semana importante para documentações, assinatura de papéis, tudo que envolver coisas burocráticas pode ser uma semana bem positiva e muito legal para que as coisas se desenrolem. Se tiver algum ariano com problemas na justiça, justiça será feita. Ou seja, se você está lutando por algo que é justo para você, que é do seu merecimento, você pode ter boas notícias também. Tá certo. Taurinos. Aqui. Os taurinos, a carta do julgamento. Uma semana importante para o renascimento, para o desabrochar. Esta é a carta que fala de não ficar se cobrando tanto, de não ficar ouvindo tanto que as pessoas ficam dizendo fora da sua vida, opinando e nada acrescentando. Mas também, Taurino, não deixe as coisas paradas. Procure esse renascimento. Você está numa semana importante para ouvir sua intuição, cobrar menos, se deixar ser menos cobrado e fluir com as oportunidades de despertar e de buscar uma nova consciência para a sua vida espiritual e para a sua vida material também. Legal. Vamos para Gêmeos. Gêmeos, a carta do carro. Eu gosto bastante desta carta. Aliás, eu gosto de todas, né, do Tarot, porque todas elas têm um ensinamento. Tem a mensagem positiva, sim. Mas a carta do carro é uma carta de foco, disciplina, direcionamento. Evite embates, Geminiano. Evite a agressão, a agressividade nas palavras. Evite também se impor demais dentro das questões de trabalho com os seus colegas ou até com os seus superiores. Uma semana de direcionamento, de avanço, de crescimento, pede persistência para que você vença os obstáculos e chegue aonde você deseja. Mas é uma semana muito legal para questões que envolvam dinheiro e trabalho. Então, os Geminianos vão estar bem esta semana. Legal. Vamos ver agora, então, como vai ser a semana dos cancerianos. Isso aqui. O enforcado. É. Pois é. A risada era... Tinha um filósofo antigo que falava assim, quando não tem mais o que chorar, a gente ri. É a melhor coisa. Porque... Mas em qualquer situação, o riso é sempre o melhor remédio. Então, o enforcado é uma carta que fala de sacrifícios, de dificuldades para conseguir o que deseja. Muitas vezes de abandono de algumas situações que vem já trazendo para a pessoa um certo desgaste. Então, cancerianos, sacrifiquem as suas vidas apenas por aquilo que vocês acharem que realmente tenha um propósito maior. Que vale a pena. Que vale a pena. E, ao mesmo tempo, não fiquem parados, estagnados. Cuidado com os cancerianos que possam estar aí atravessando algum período difícil, de tristeza emocional, de depressão. Que você tem condições de sair deste momento difícil. Carta do enforcado diz que é uma semana para você resgatar os carmas maiores e menores, mesmo que isso exija muito de você. Tá certo. Eita, semaninha braba. É, os cancerianos vão ter que ficar bem atentos. Nossa, cancerianos. Leão. Bom, a carta da papisa. Leoninas que desejam ser mães. Esta é uma semana para você namorar bastante. Eba, essa carta é linda para isso. A carta da papisa também pede para os leoninos não falar tanto da sua vida. Guardar um pouco mais de segredo. Guardar um pouco mais de silêncio, né? Ficar em silêncio. Diante de novos projetos ou de novas ideias. Ouça a sua intuição. É um momento de gestação e de não-ação. Desculpe. Então, é importante, Leonino, que você tenha nesta semana uma semana de recuo e de estratégia. Para você seguir adiante um pouco mais para frente. Talvez até a semana que vem. Mas uma semana de espera. Uma semana de pensar melhor. Uma semana de mergulhar no mais íntimo das suas emoções. Para você chegar a ter os resultados que você tanto deseja e quer. Os leoninos, eles já são espalhafatosos, no bom sentido, por natureza. Eles têm a realeza dos leões da selva. Mas a papisa pede para amansar um pouquinho esse lado leonino forte. É hora de passar mais sossegadinho pelas histórias. Exatamente. Tá certo. Agora é a vez dos virginianos. Vamos ver. O que você vai aprontar para mim? Ai, meu Deus. Eu aprontei para os cancerianos. Bom, a carta da força. Obrigado. Boa, carta, então. Boa. Uma semana de vitalidade, boa saúde. Os virginianos que estão buscando algum tipo de reconhecimento no trabalho, na vida profissional, na vida emocional. É uma semana de persistência e uma semana também para você encontrar forças internas que até então você não tinha tanta consciência. E hora também de receber reconhecimento, porque não monetário, pelos seus talentos, pelos nossos talentos, né, virginianos? Então, uma semana muito legal para a gente ter honrarias, reconhecimento e ter uma semana importante para cuidar da saúde física, mental e espiritual, da vitalidade do corpo. Que bom, tá bom? Semana linda, hein? Eu gostei. Librianos, essa aqui, ó, para vocês. A carta do Eremita. Calma, paciência, prudência. Libriano, não é hora de agir, não é hora de você tomar grandes decisões, nem muito menos ter algum tipo de ansiedade ou ser impulsivo. Talvez ficar um pouco mais sozinho, recolhido, fazer uma leitura, uma meditação, pode ser importante neste momento da sua vida. Então, uma semana voltada para as questões do autoconhecimento, da espiritualidade e de se afastar um pouquinho das festas ou dos grandes eventos, para enxergar dentro de você coisas importantes que você está buscando já há algum tempo. Certo. Tá bom? O Eremita, as respostas nunca estão fora, estão dentro de nós. Tá, precisa encontrar, tem que ter reflexão para conseguir encontrar. Escorpianos, agora essa carta é para vocês. Carta da Imperatriz, que é uma carta linda, uma carta que fala de multiplicação, de realização, de progresso, de felicidade. Uma semana que pode trazer ganhos inesperados, realização dos seus desejos. E, escorpiano, também é uma semana importante para você multiplicar coisas na sua vida e receber dinheiro e fazer as coisas acontecerem para trazer o dinheiro para o teu caminho. Semana de festa, de alegria, de estar no mundo, de vivenciar os prazeres do mundo de forma responsável, óbvio. Mas, de ter alegria, porque a carta da Imperatriz é uma carta de boa comunicação e também de alegria. Maravilha! Vamos ver como é que vai ser a semana de Sagitário? Vamos! A carta da morte. Não é a morte física, tá bom? Mas sempre assusta quando sai essa carta, não tem jeito, né? É, o nome assusta, né? A morte, né? Veio a morte, né? Mas tem coisa que quando morre é muito bom. Situações que não são boas da sua vida, por exemplo, né? A gente tem que deixá-las irem embora mesmo, né? Esse fim de semana eu ouvi que a gente tem que agradecer até os nossos inimigos, porque eles, mesmo que não fiquem na nossa vida e morram, morram no sentido... Pra gente. Pra gente, morrer na nossa vida, né? De não participar mais. No nosso convívio. São pessoas que nos ensinam muito. É, a gente aprende muito com os inimigos, é verdade. A gente aprende muito. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem que aceitar. E encará-los dessa forma é muito positivo. Sim, sim. E a carta da morte fala disso. Acho que esse é o grande recado para os escorpianos, né? Para os sagitarianos, desculpa, essa semana. Por quê? Porque, sagitariano, é hora de deixar pra trás aquilo que não te pertence, as pessoas que não fazem sentido de permanecerem na tua vida. Hora de virar a página, de fazer mudanças radicais, produtivas e positivas pra sua vida. Olha, você só pode dar lugar ao novo se tudo estiver vazio ou esvaziado das coisas velhas e sem sentido, tá? Legal. Mudança de casa, mudança de emprego, mudança de religião, mudança de visual, mudança de companheiro ou companheira, mudança de... Todas as mudanças serão benéficas pra você aí durante essa semana. E a mensagem da morte é bem essa, né? É uma mudança radical. É uma mudança radical e abandonar as coisas que já não fazem sentido. Quando a carta da morte sai, significa que as coisas já morreram. Mas tem que ser com consciência, né? Sim, sim. Fazer mudanças impulsivas, radicais, só por fazer ou porque tá na moda, com certeza você vai se arrepender. É verdade. Legal. Boa mensagem, viu? Capricornianos. Vamos lá. Os enamorados. Uma carta que fala de solução, de equilíbrio. Fala de novos caminhos e pede pra tomar cuidado com a indecisão. Capricornianos, é hora de vocês seguirem o coração de vocês, a alma de vocês, pra chegar no lugar que vocês vêm planejando já há algum tempo. E a carta dos enamorados também fala de casamento, união, fala de amigos ajudando, das parcerias, dos grupos, tudo isso muito importante pra você. Agora, é uma semana em que você não deve paralisar diante das indecisões ou diante de alguma situação, ficar com medo. Siga seu coração porque ele vai te dar a melhor resposta e o caminho que você deve seguir. Legal. Aquarianos, esse é o momento de vocês. A carta do louco. Bom, os aquarianos já são os loucos do zodíaco, né? No bom sentido, porque eles estão sempre à frente, buscando liberdade, buscando novos horizontes, não tem medo do risco. E a carta do louco fala justamente disso, de você arriscar, de você viajar, de você buscar novos caminhos, novos horizontes. E uma semana importante pra você não fazer nada muito comprometedor, porque talvez você possa se arrepender depois. Então, é uma semana de aventuras, no sentido mais amplo e mais legal que essa palavra pode trazer. Semana de liberdade. Então, aquarianos, já que vocês prezam tanto pela liberdade, é hora de fazer valer isso que vocês buscam. Legal. Tá bom? Tudo a ver, né? Começagem boa. Pra finalizar, peixes. A carta da temperança. Essa é uma carta boa, porque fala de paciência e de perdão. Fala da calma, da tranquilidade. Piscianos, esta é uma semana importante para que vocês tenham aí toda a possibilidade de vencer os obstáculos emocionais. Perdoando, fazendo as pazes, tendo aí de alguma maneira essa serenidade interna e buscando na espiritualidade as respostas que você vem questionando, né? Do que você vem questionando ao longo dos últimos tempos. Também é uma semana de não ação, de esperar, de deixar o rio correr, mas porque isso vai ser produtivo e as coisas vão ser um pouco mais lentas, talvez até um pouco mais do que você espera ou deseja que aconteçam, não só na vida pessoal, mas também na vida emocional. Muito legal, terminamos bem então o Zodíaco. Daqui a pouquinho tem a carta da semana e a carta dos aniversariantes. Eu sei que os aniversariantes, quanta gente fazendo aniversário, né, esse mês. Pois é, bastante. Aliás, tem muito aniversário esse mês mesmo, né? Eu percebo ali pelo número de festas na escolinha da minha filha, todo final de semana mais que uma, muito legal. Muitos taurinos, né? Muitos taurinos, muito bom. Vamos então para o baralho cigano, né? Isso. Para essa previsão. Vamos ver como é que a gente vai dar feliz ano. Você vai tirar o feliz ano novo agora, né? Para os aniversariantes dessa semana. Que desde domingo, aniversariar... Desde ontem até sábado, né? Isso, até sábado. Vamos lá. A carta do urso. Então eu acho que é um ano importante para que essas pessoas aprendam a lidar com a própria sombra e com as ilusões que acabam criando diante de algumas perspectivas da vida ou de algumas situações. O urso pede bastante cuidado com as paixões desmedidas, com a inveja, necessidade de buscar a espiritualidade para afastar toda a energia negativa, para afastar quem não gosta da gente. Rezar, orar, pedir, agradecer, estar em contato com o divino à sua maneira. Um ano um pouco complexo, um pouco difícil, porque você pode ter algumas decepções, porque vai criar muitas expectativas. Então a carta do urso diz para você, cuidado para não criar expectativas indevidas. Nem todo mundo que te abraça, nem todo mundo que convive com você, talvez te queira tão bem quanto você as quer. Então tenha bastante cuidado, é um ano de prestar atenção, de abrir os olhos para não cair em armadilhas. Porque o urso pode estar ali, ó, num buraco escuro, né? Com a cara... Até que aqui no taru ele está com uma cara feia, né? Mas geralmente a gente acha os ursos tão bonitinhos e eles até matam sem a gente tomar cuidado. Com toda certeza. Bom, então é um ano que podem surgir grandes paixões, mas também cuidado com elas, né? Obrigado para não se deixar devorá-las, ser devorado, né, por elas. Tá certo. Carta da semana, ô, coisa boa. É aquele momento em que todo mundo vai fazer aquela pergunta que mandou para a gente no e-mail, a pergunta que gostaria de fazer. Ou então você que não mandou o e-mail, tem a sua pergunta em mente aí, ó. É aquele momento em que a gente entra, todos na mesma energia, para que essa energia seja canalizada para essa carta e ela responda as nossas perguntas, né? Isso, vamos lá. Vamos lá. A carta da foice não é uma carta nem de sim, nem de não, mas é uma carta de transformação, de cortes necessários para produzir algo novo. Não é como a morte que morreu, acabou, não tem mais volta. Não, é uma transformação no sentido de processo. Então, se por exemplo, você está com problemas afetivos, a questão não é romper com quem você está, é transformar essa relação, fazer diferente. No trabalho, uma situação difícil, a questão não é pedir a conta, demissão, não é acabar com nada, é transformar o que você tem em mãos. Então, é uma carta que pede para a gente apostar, não só na nossa fé, mas também na nossa força, porque o pão que a gente come, um dia foi trigo, que foi cortado, que foi processado e que virou alimento. Então, é essa a metáfora e essa é a mensagem da carta da foice. Não é cortar para arrancar, é transformar, fazer uma boa colheita e trazer bons alimentos para a vida. Tentar enxergar a situação de uma forma diferente, não ficar dando murro em ponta de Exatamente. E a transformação desta carta não é o fim, é a transformação como um processo de renascimento e de alegria. Que legal. Bom, né? Carta boa. Eu gostei. Eu também, adorei. Rê, sábado tem curso tarocigano. Esse sábado agora? Esse sábado agora. Dia de Santa Sara. Então, a gente vai aprender a jogar tarô. Dia 24, então, no sábado, né? A gente vai aprender a jogar tarô no dia de Santa Sara, o tarô cigano. Então, só você ligar e fazer a sua inscrição. Nada mais oportuno, né, gente, do que no dia de Santa Sara você fazer o curso aí de tarô cigano, né, e entrar definitivamente para esse universo maravilhoso, né? Vale a pena. E olha o telefone para você, então, já fazendo a sua inscrição, pegar mais informações a respeito não só desse curso, mas de tantos outros que o André também ministra, das tágios de autógrafos, que são sempre maravilhosos. E as consultas também, né, o pessoal de outras cidades, de outros estados, podem ligar porque eu atendo por telefone ou através de e-mail. Também no e-mail, né? Isso. Legal. 3663-1775. 3663-1775. Tem site também. AndréMantovani.com.br. O Mantovani você vai escrever com dois N's, tá bom? Beijinho. Meu querido, adorei. Eu também. Que lindo que eu ia fazer atendimento assim, ó. Não é? Vamos ver se o diretor traz mais vezes e a gente faz. Vamos, vamos sim. Com certeza, deu super certo, foi muito legal. Boa semana pra você. Obrigada, ótima semana pra você também, viu, meu lindão. Deixa eu pegar a fichinha aqui. Isso. E vai ir com o telefone dele porque eu tô indo pra cozinha agora e você vem comigo.